Eu entendo que o desenvolvimento mediúnico é você ter percepção e dar boa direção para suas sensibilidades, suas percepções espirituais. E boa direção envolve não só aquilo que você faz numa instituição religiosa, em termos de prática espiritual, ou prática xamânica, ou uma oração, ou um culto, ou uma sessão mediúnica, o que for, que você aciona esses mecanismos, mas também aquilo que você realiza no mundo. Porque o nosso organismo biológico é mediúnico por excelência. O seu corpo intermedia dois universos, o universo entre o espírito e a matéria. Então o seu corpo é sensível às alterações materiais. Tua bexiga enche e você sente, mas ele é também sensível às emoções. O seu coração acelera quando você lembra de qualquer coisa que mexeu com as suas emoções. Então o corpo é sensível tanto à alma quanto à matéria. O corpo biológico, ele nem é matéria, propriamente dita, porque ele é uma matéria animada. Então ele é uma matéria que tem ritmo, que tem... O tempo surge com a vida biológica. Sem a vida biológica não existe tempo. A noção de tempo e de evolução vem com a vida biológica. É intrínseco da vida a noção de tempo, de evolução. E o corpo biológico, ele é uma matéria que abriga essa estrutura e que é capaz, portanto, de fazer a intermediação entre o espírito e a matéria. Porque o espírito atingir a matéria, uma pedra, é complexo, isso daí não dá. O corpo biológico é uma estrutura intermediária, porque ele é capaz de abrigar as forças do espírito e a partir dessas forças do espírito atingir a matéria. O sangue resgata o espírito e o espírito resgatará o homem da matéria. Lei do amor no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o que que acontece? Mediunidade envolve a copa da árvore, que você capta uma luz do além, envolve a raiz, é o espaço que você ocupa aquilo que você realiza no mundo, na sua vocação e aptidão. Então, não é só a fenomenologia da sala mediúnica, mas é também as realizações do dia a dia, da tua missão, todo o território que você precisa ocupar e que é representativo de sua vocação e aptidão e, portanto, de sua identidade, gerando um fluxo perfeito de suas energias. Então, o que que acontece? Acontece que o nosso cérebro, ele é constituído por ligações nervosas que oscilam conforme o uso. Se você tem um comportamento, um pensamento, uma ideia, uma emoção, você imediatamente altera as sinapses. O cérebro é muito plástico, as sinapses estão alterando segundo a segundo. Agora, se você não tiver uma estrutura contínua de repetição, não há a fixação daquele circuito. Então, você não consegue passar para o cérebro e fixar no cérebro uma determinada conduta que transmita, que coloque todo o teu organismo em harmonia com aquela ação. Então, a gente poderia dizer que a cabeça manda e o coração desmanda, você não consegue concatenar, não é? Então, a mudança de hábito e a construção do hábito precisa ser uma coisa contínua para haver uma padronização de uma circuitaria nervosa que sustente a energia que movimenta aquela ação. É lógico, primeiro vêm as leis que dizem que você não pode fazer. E aí a tua razão diz que não pode. E pelo hábito o teu coração vai perceber isso. E aí você vence os instintos. Então, é natural esse processo, que uma base serve para crescimento. No mesmo capítulo, Lei do Amor, do Evangelho segundo o Espiritismo, se explica isso. Que, primeiro, pela razão, a gente vence os instintos. Depois, aquilo passa a fazer parte da nossa essência de comportamento de forma natural e espontânea. É uma evolução. E isso é uma evolução do hábito, do processo educativo ou do processo autoeducativo.